Um ônibus do móvel ficou encalhado no asfalto que cedeu em uma rua de Belo Horizonte. Veja aí, foi na tarde dessa quinta na rua Dom Prudêncio Gomes, bairro Coração Eucarístico. Uma das rodas do coletivo da linha 5401 São Luís Dom Cabral ficou afundada no buraco. A água da rede subterrânea da Copasa vazou pelo asfalto. Este vídeo feito nessa manhã pelo nosso colega Daniel Fabres mostra que o vazamento foi contido, mas cobriram buraco só com terra e com tráfego na rua, ele, essa cobertura aí frágil, paliativa, já está afundando. A Copasa informou que fez o concerto da rede na noite passada e que a recomposição do asfalto será feita agora, no começo da tarde. Um horário ruim, né, com esse movimento todo da rua. É serviço para se fazer à noite. Participe do Jornal da Alterosa mandando imagens bonitas, curiosas, flagrantes para o nosso WhatsApp 88141360. Foi o que fez o José de Arimateia Castro, que denunciou o perigo de uma lombada instalada nessa quinta no bairro Nova Gameleira, em BH.